A gente vacilou. E sabe qual é? Foi o planejamento de novo. O motivo da derrota pra mim é que faltou planejamento e estratégia. Quando a gente foi, nem teve um brainstorm, né? Então, quando começou, foi todo mundo falando e uma galera já saiu pra rua, já saiu. Não tinha muito encaminhamento, não tinha um conceito, a gente nem pensou em fazer experiências. Mas ninguém pensou em vender a nossa imagem mesmo, ou tentar os nossos contatos de um jeito mais agressivo, não sei. O motivo da derrota hoje foi claramente a diferença de valores, porque era isso que seria contabilizado. E também o fato da gente não ter saído fora da caixa. Mais uma vez, o problema foi não ter saído fora da caixa. Ataque de lama! O que é isso? Com licença. Camada fina seca mais rápido. Camada sina sobre o seu corpo. Traga, mais suas propriedades. Ela possui 32 tipos de sais minerais. Nunca tomei um banho de lama na vida, no caso que eu queira. Então, essa é a primeira vez que eu tomo um banho de lama, sinto muito mais primitivo. Agora sim, hein? Um primitivo completo. Agora sim. Mas, mas tá feito limpinho pro nosso bote. É... Mas não achou, hein? É... Tua, tua, tua. Tua, tua, tia, 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 tia. Tua, tia, 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 tia. Tua, tia, tia, tia. Tua, tia, 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 tia. Você tirou, mano. Você tirou, cara. Oi, você se lembra da minha voz continua a mesma, mas a minha pele quanta diferença! Bom, a boa forma é de se livrar dos mosquitos. Fica a dica aí pra você em casa. Acho que vai dar um reset bom pro grupo inteiro, pra quando a gente voltar, tá com a cabeça mais focada. Bora limpar? No ritmo do funk. Bora, PC? Bora! Vencer essa fase do programa é ótimo, porque traz pra gente uma segurança que acho que vai ser muito importante nas próximas etapas. Ali, acabei de ver um peixinho fulano ali mesmo. Descansar aqui tá sendo maravilhoso. Todo lugar que você olha tem natureza, tem piscina. Chega de déficit de natureza, né, gente? Nunca mais. Ninguém mais vai ter. Eu acho que agora alguém vai ter que ir pra outra equipe, e eu já tô meio que sofrendo por antecipação, assim, porque o grupo tá numa fase de entrosamento muito legal, e acho que qualquer pessoa que sair vai fazer muita falta. Hoje, sinceramente, eu levaria a cá e a mim mesma, porque tô num momento que as minhas competências não estão sendo bem aproveitadas e eu não tô me sentindo muito bem com isso. Deixa comigo. É meu. Bota no meu colo. A diferença foi tão absurda exatamente porque a gente não conseguiu agregar um valor maior, exorbitante, com experiências ou com qualquer outra coisa parecida, no nosso hot dog. A gente não teve esse pensamento, não teve essa ideia. talvez porque eu não dei espaço pra equipe ter essa ideia, eu não sei o que aconteceu exatamente, nós vamos avaliar agora. E aí? Oi, amor. Oi. 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 Oi, amor. Oi. Oi. É ele. Já tá indo, já? Tchau. Ai, moço. Que fome. Viu a câmera que apareceu. Aê. Agora vem pra cá. Bom, o passeio foi muito legal. Tinha cerca de 40 anos que eu não andava de cavalo, só isso. E foi mais interessante ainda o caminho que nós percorremos aqui em volta. Tem um trecho de bambuzal muito bonito. Não é tão fácil. Muito bom, hein? Bela tirolesa Bem interessante isso aqui Achando o que, mano? Nós voando o bagulho Vai dar um gás essencial pra gente voltar E quebrar tudo mais uma vez Gente, eles desceram rápido Que isso, eu não sabia que ia ter essa velocidade toda, não A gente tá muito feliz de receber vocês É uma empresa já cinquantenária Espero que estejam a gosto de vocês, né? Que a nossa equipe consiga fazer vocês se sentirem bem-vindos, bem-acolhidos Nós vamos fazer uma homenagem pra vocês Um agradecimento, uma espécie de uau, né? Então, receba o nosso carinho, tá bom? Obrigado Olha, depois dessas vitórias acumuladas Pode esperar uma Gabi muito mais forte Eu já tô me sentindo muito mais corajosa do que eu entrei É um canão Bom, eu acho que vocês nem ficam mais nervosos Já tão acostumando, né? Não, eu não Eu não, mas com certeza Não estou Não? Não Não gosta, né? Não gosta Quem poderia me dizer, assim, de forma muito objetiva, qual foi o grande erro da equipe nessa prova? Eu posso começar falando? Claro Na verdade, eu queria falar algumas coisas antes Eu tô muito feliz pela outra equipe Porque eles fizeram um trabalho fenomenal Eu admito isso e concordo plenamente Mas eu tô muito feliz pelo como nós trabalhamos em equipe Porque no fundo, no fundo, o que a gente descobriu hoje conversando ali fora É que a gente é muito conservador A gente tenta seguir as regras certinhas A gente fica... Quando a gente... Não, mas desculpa, mas o outro grupo não burlou a regra Não, não Mas a gente tá dizendo isso Eu não tô dizendo isso Porém, é ótimo você ter abordado isso Eu acho bárbaro vocês serem certinhos Porque esse país precisa de gente certinha Eu dou uma palestra, eu falo das sete forças que te levam ao sucesso Você acredita que eu tive que colocar a força do caráter como uma das forças? Se eu tivesse dando a palestra na Suíça, não teria que pôr Porque as pessoas encaram o caráter e forma correta de agir como uma coisa natural Eu sempre falo que no Brasil, ser honesto não é difícil Porque a concorrência é pequena Infelizmente tem que falar isso, entendeu? Agora, então vocês quererem ser certinhos é espetacular Mas isso não deve tolher a criatividade de vocês Mas você não acredita o quanto isso é uma coisa complicada pra gente Eu acho que tá provado porque a gente tá aqui agora Principalmente porque foi uma prova de contatos Isso é claro, é óbvio Os meninos só conseguiram a quantidade de coisas que eles conseguiram Porque eles têm muitos contatos Ô Tati, a palavra é falta de visão Ah, pode ser Visão, faltou visão Grandiosa do que vocês podiam fazer Vocês ficaram limitados na história de vender sanduíche E o máximo de criatividade foi jogar ingresso do Hopi Hari Pra quem comprasse acima de um valor de 50 reais Essa foi a grande ousadia do grupo pra conseguir aumentar a venda Não discordo E Roberto, contando em contatos, desculpa Vocês tiveram restaurante, recompensas, loja de roupa Então são contatos que o programa também deu pra vocês a oportunidade Não, faltou criatividade Faltou visão Eu acho que faltou planejamento Porque o que acontece A criatividade às vezes surge de um estopim, surge do nada Mas quando você tem um planejamento Que você tem o que vai acontecer Vamos fazer assim, assim, assim Eu acho que é aí que nasce o estalo, entendeu? É que assim Vocês achavam que vocês iam ganhar do outro grupo com esse trabalho? Porque tem depoimentos que eu soube De que vocês estavam até otimistas, Tati Você estava gostando, achando que vocês podiam ganhar E eu, sinceramente, acho que a gente teve muito mais cliente do que eu esperava Sim, eu adorei o trabalho em equipe e eu acredito, Roberto Mas adorou o trabalho em equipe que resultou nesse resultado e resultou em mil e quanto? Mil e duzentos e pouco E isso se achou bastante Pra quatro horas, seis pessoas que nunca venderam hot dog Seis pessoas que nunca usaram food truck Eu achei ótimo Por isso que eu falo que você não tem visão Um desempenho aquém na minha visão do que vocês seriam capazes de fazer Porque vocês não pensaram grande, vocês pensaram pequeno O que acontece na tarefa é que a gente mergulha tanto nela, assim E aparece tantos afazeres, tantos mesmo, assim Tanta correria E a gente planejou o primeiro dia, a gente usou pra isso Assim, não vamos dizer que a gente não se planejou Porque a gente usou o primeiro dia pra isso Mas vocês tinham um número na cabeça Vai vender X reais e uma barra Na verdade, unidades A gente tinha uma intenção, tanto que a gente comprou seiscentos pães Nossa intenção era conseguir vender seiscentos hot dogs dos que vinham com pão Qual era o ticket médio? Era quinze e noventa médio Então quinze vezes quanto você falou? Seiscentos pães Nove mil seria o máximo que vocês conseguiriam? Na minha mente eu pensava em sete mil Como uma boa venda? Na verdade, nossa expectativa não eram seiscentos pães Eram mil Eram seiscentos hot dogs tradicionais com pão e quatrocentos corn dogs Um mil seria mais ou menos vender duzentos e cinquenta por hora Vocês só tinham quatro horas pra vender Sessenta minutos e duzentos e cinquenta Pensa quanto você tem que vender por minuto Faz essa conta, vê se isso é possível, né? É legal projetar isso, né? Complicado Quatro por minuto Quatro por minuto, né? É, é Complicado Sessenta vezes quatro Um minuto vender quatro sanduíche A sensação de que estávamos bem Eu acho que é muito mais pelo trabalho da equipe Na minha posição Que tipo assim, dessa vez todos trabalharam de forma harmoniosa Todos se empenharam Que legal, demos as mãos e fomos juntos para o desastre Não, não, não Que espetáculo, né? O que adianta um trabalho na equipe que não tem resultado? Concordo, concordo E eu acho que o que faltou Trabalho na equipe é elogiado e poder dar resultado Assim, de uma forma geral Bom, tá claro que o que faltou pra mim foi criatividade Sabe o que vocês pareciam? Aqueles caras, a orquestrinha no deck do Titanic Quando ele tá afundando Tava tocando super afinado Só que ia afundar junto com o navio E vocês têm um nível intelectual privilegiado Por isso que eu não tenho pena em bater nesse sentido, entendeu? Porque se eu estivesse lidando com gente que eu acho que não tem condição Seria empurrar bêbado na ladeira, entendeu? É maldade Pessoas que eu vejo que tem condição intelectual Que tem, como vocês disseram, trabalho em equipe Não posso aceitar que entreguem um resultado desse em duas provas seguidas Entendeu? Então, assim, é complexo Vocês perderam um elemento que foi fazer sucesso na outra equipe E essa prova foi uma das que ele conseguiu conduzir Porque teve também a sorte de ser líder numa prova de comida Que é a praia dele Mas você também tem essa expertise, né? Também atuária E poderia ter feito um trabalho tão bom quanto Tanto que, na verdade, ela fez um ótimo trabalho com as parcerias que a gente conseguiu A grande... Eu penso que o ponto de melhoria é que vocês queriam vender cachorro-quente Exato E uma empresa de cachorro-quente que vende cachorro-quente Exatamente A gente se esforçou pra vender cachorro-quente No bairro da Liberdade, onde foi cachorro-quente, espetinho, que é popular no Japão Vocês lembram do girassol? Vocês venderam o girassol da outra vez? Porque vender por 50, 30, 100 reais um girassol E por que um cachorro-quente é muito mais fácil do que vender um girassol? Se me permite vir pensando Infelizmente, o nosso grupo entrou num padrão Tipo... Brainstorm, vamos executar E tá faltando, sabe? Aquela... A tal da visão Analisando depois Falei assim, poderia ter feito muito mais Entende? Mas assim, não precisava perder E fazer muito mais, né? Exemplo de grandes empresários Se você pegar o Steve Jobs, quando ele lançou o iPhone Que foi o maior sucesso da empresa Já chegou a representar Até hoje representa mais metade das vendas Da empresa, das mais valiosas do mundo Hoje é a segunda mais valiosa do mundo Ele, quando ele lançou, atrasou alguns meses o lançamento Porque ele queria que tivesse um botão só A engenharia tinha entregue com mais de um botão É o nível de exigência Aquela coisa de um cara de visão desse Ele enxergou uma coisa e ele não deixou acontecer Enquanto não... Como ele também, no dia que ele lançou o Macintosh Ele falou, esse computador tem que falar na frente do público Já tava a tecnologia lá Só que no dia o computador não tava falando É só olhar a biografia dele Três mil pessoas tão esperando Vamos dizer que o computador fala Não, nós vamos fazer ele falar Atrasou quatro, cinco horas o evento Quase foi um fracasso O computador falou Só um hello já tava bom pra ele É isso que eu falo, assim É não se conformar em nenhum momento com o bom, né? Claro que tem também a história de que tem uma certa hora Que se você não fizer acontecer Você não acaba nunca O good enough É, o tal do good enough é importante Porque, bom, já tá bom de... Mesmo que a gente tenha que aprimorar Depois, com o carro andando, a gente aprimora Mas vamos sair É que no final das contas, a gente pensando Se a outra equipe vender o cachorro quente também Então a gente vai ser competitivo nisso Mas eles deram um banho Ah, então tá, então vamos nivelar por baixo Se a outra equipe por ruim também, nós vamos ter chance Não, não é o... Isso é discurso de perdedor, não de vencedor Voltando ao negócio do contato que me pegou E agregar valor ao cliente e entregar mais Vocês também não estão aqui por acaso, né? E ninguém vai ganhar o aprendiz pra abrir um food truck e vender hot dog Então, por exemplo, dicas de relacionamento Um curso de maquiagem Com quem não quer fazer um curso de maquiagem com a Alice? Mas daí, a gente pensou nisso também Mas aí, tipo... Tudo vocês pensarem, nada vocês fazem Eu tenho um curso online E aí, quem lida com isso diretamente é o meu marido Não posso entrar em contato com ele Não precisa entrar em contato com ele Você libera um voucher Você libera um voucher Depois se acerta, você não tem autonomia Pra um curso de você Mais uma coisa O Erasmo deu um Você viu que eu chamei ele de pão duro? Ele deu um Ele tem sócios lá do Mahamudra dele Talvez ele não pudesse dar mais Mas ele não consultou ninguém Ele tem autonomia pra isso? Com a sua assinatura Mas eu achei que como? Um ou dois ou três Mas deixa eu te falar Eu achei que era... O meu nome já é uma marca Já tem cosméticos, já tem coisas Eu não posso citar no programa Então eu achei que já fosse mais nesse sentido Você cita o seu nome Você não pode citar o seu nome Você pode citar o seu nome Independente se ele tem uma marca com esse nome Sorte sua Eu sou a Alice Salazar Você comprando cinco cachorros quentes Você ganha um curso comigo de maquiagem Acabou Eu vou fazer daqui seis meses Comigo, com você Mas aí cai exatamente naquilo que a Tati falou Que a gente é um conservador e medo de tudo A gente fica... A gente fica aí de onde tá Tati Porque o meu medo é a gente dar um... E eu acho que é o medo de todo mundo Vocês podem confirmar ou não É ser escassificado por algum É Dá um paucinho pro lado Consulta 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 a produção Você perguntou isso pra alguém? Mas qual vai ser a resposta da produção? Interprete o dossiê Me dá o dossiê Eu digo o que você pode fazer Leia o dossiê Interprete o dossiê Eu mesmo teve um momento Eu tenho um patrocinador No bairro da Liberdade E aí eu fico... Tipo assim Basta um job pra fazer Que a gente fica colega Da pessoa A gente faz um bom trabalho E fica brother Fala, pô, beleza Mas é o meu contato profissional Mas hoje também é meu amigo Então assim, eu fiquei... Teve uma hora que eu... Léo, fala com eles Porque eu não sei se eu posso falar com eles Porque basta o cara falar um A Que às vezes eu não sei Mas aí você tá certo Entende? Mas aí... Se eu entrar em contato com a A... Todos os nossos negócios... Quer dizer, que vocês ganharem uma prova Eu vou ter que liberar Se vocês poderem falar com os contatos pessoais de vocês Aí vocês vão ganhar a prova Eu tô curioso de saber se vai ser mais... Ou talvez a gente vai ser desclassificado na próxima prova Porque pisou longe demais Gente, não, é uma linha tênue Mas é claro Você pode pegar as meninas da fila E falar assim Cinco dicas de como fingir um orgasmo Vem aqui todo mundo que comprou hot dog Eu vou te contar Aí ia vender Ia vender pra caramba Você faz isso no seu site Vem aqui, vou te ensinar um esfumaçado Você não pode fazer isso na hora Você pode fazer depois Serviços agregados Você gostou do molho? Conversa com a chefe Que ela vai aqui na ponta te contar o molho Tem tanta coisa pra vocês fazer Esse demônio aqui ia criar 200 coisas Você não tem noção que ela inventava Mas ela já passou por toda a traga Então estamos no caminho pra eu chegar Mas ela foi a primeira da história Ela não tinha como assistir A não ser do Donald Trump Não tinha história Ela fez o primeiro aprendiz E o que ela inventava, você não tem noção Eu fico pensando Que quando eu vou num lugar E eu logo falo Eu sou o José Roberto do IBC Primeira coisa Porque eu penso que as pessoas me conhecem Aí eu fico olhando umas almas de luz aqui Conhecida pra caramba Tá lá assim Tem uma hora, Alice, que a moça fala assim Você é Alice Salazar Ela fez assim Sou Se fosse assim Só eu? Vem aqui Vamos tirar uma foto Porque a gente sempre tem que perguntar pra produção Se a gente pode tirar foto com a pessoa Não pode Um fã encostou em mim Eu fiz isso e não pode Pelo amor de Deus Familiares e conhecidos não Se não quer tirar uma foto Só familiares e conhecidos, gente O resto E nós liberamos vocês trazerem Ainda dei o exemplo Se vierem os familiares Não cheguem perto Mas deixa vir A produção falou que não podia abraçar fã Abraçar fã não pode A produção falou Nossa, Léo Você abraçou fã demais Eu não estaria ferrado Eu abracei fã, beijei fã Não, peraí Vai estar escrito no dossiê Que não pode abraçar fã? Que isso Imagina É óbvio que pode Uma empresa O resultado A vitória A gente precisa de quatro coisas E vocês estão indo bem Vão construindo Mas comparando com a falta de visão Que é o dois Ferrou Mas o um Dá pra ver Nitidamente Conexão Entrosamento Engajamento Espírito único Isso é lindo Isso eles têm Isso eles têm É o um O dois Que é o sonhar grande Que o nome técnico é visão Foi uma tragédia Eu fico pensando sobre Não usar o poder que vocês têm Vocês têm muito poder Esta alma É ex-masterchefe Tem um sobrenome Assim, bem comum Matarazzo Tem uma Uma pegada de trabalho Extraordinária Essa mãe é um torno E aí tava ali Pô, né Três Também vocês foram bem De agir De atitude A Spatria Ofereceu uma experiência Extraordinária pro cliente Não foi extraordinário Foi um hot dog Com Pequenas Fotinhos Sorrisos Diferentes Que as pessoas olhavam Esse povo que tá diferente Do comum Não é vendedor de hot dog Gente, encantar Oferecer uma grande experiência Pro cliente É uma das coisas mais fortes Da empresa Uma das características Mais interessantes Do líder vencedor É o Não desistir jamais Vocês vão fazer Dois, três contatos Versos em volta Levam dois, três não J.K. Rowling Que escreveu O Harry Potter Ela foi Treze ou quatorze editoras Todos disseram que esse livro Não tem futuro Até que um dos editores Resolveu levar pra casa Pra filha ler Aí ele voltou e falou Nossa, a criança adorou Vou seguir com essa história Então, todos achavam que não E ela teve a persistência De acreditar no que ela tava fazendo Bom, quem foi que Prejudicou mais Ou que teve Porque nós temos que identificar Essa pessoa hoje aqui Vamos começar com você, Léo Quem foi o pior da equipe? Alice Alice Sandra, quem foi o pior? Eu acho que Alice também Monta Alice A líder vai ficar por último Carla Acho que Alice também Unanimidade do grupo, Alice? Não, é que eu tô Tô embaixo Tô embaixo Tá embaixo E quem você vai trazer pra cá? Fora a Alice Eu tenho duas opções, na verdade Porque todo mundo trabalhou muito bem A Alice trabalhou um pouco menos Na minha visão Porém, tudo que foi delegado a ela Ela fez muito Ou seja, talvez eu devesse Ter delegado mais coisas pra ela E eu não sei diferenciar Entre os outros quatro Porque todos trabalharam De maneira coesa Unanimia Nem pior Nem melhor Então eu queria propor pra você E às vezes voltar só eu e a Alice Ou então a gente seguir a sala de reunião Do jeito que tá agora Com todo mundo Com todo mundo São duas opções Acho melhor Vai todo mundo voltar Então pode sair todo mundo Volta todo mundo Falamos daqui a pouquinho Obrigado Obrigada 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 Tchau.